Olá, muito boa tarde. Você é internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucro energético. A gente vai falar um pouco em relação aos usos do açúcar na indústria de alimentos e também em outros setores. Para a gente falar um pouco sobre essa pauta bastante interessante relacionada ao setor, a gente conversa então ao vivo com Sidney Sangali, que é gerente comercial de açúcar para o mercado interno da Copersucar. Sidney, muito boa tarde e obrigado pela sua participação. Muito boa tarde, Jonatas, boa tarde. É um prazer estar aqui no programa. Sidney, queria que você começasse falando um pouco para a gente em relação então à a importância do açúcar na indústria de alimentos. A gente tem aí o açúcar como um adoçante, mas ele tem diversos outros usos na indústria de alimentos. Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu acho assim, Jonatas, primeiramente é importante a gente entender e destacar que o açúcar é um alimento natural proveniente de um dos sistemas de produção mais sustentáveis da agricultura brasileira. Então, nós temos a produção e o consumo de açúcar por centenas de anos já na humanidade. E isso, nós temos uma segurança de consumi-lo. A ciência já conhece profundamente como ele se processa em nosso organismo. E é importante destacar que, dentre as inúmeras aplicações na alimentação humana, de forma direta, de consumo de açúcar e mesmo na tecnologia de fabricação de alimentos, o açúcar se destaca como um nutriente energético de fácil aquisição e também por conferir propriedades bem características do produto. Então, você tem uma... Na indústria de panificação, você tem a textura, você tem o brilho que é dado em balas, você tem a utilização do açúcar como agente de corpo nos alimentos e volume que ele fornece. Ele é um agente muito interessante como conservante de alimentos, principalmente em doces de frutas, né? E a grande estabilidade que ele dá no produto final. Certo. Ô, Sidney, o mercado, acredito que tem acompanhado bastante nos últimos tempos, né? Essa questão relacionada à mudança de hábito de parte da população, né? Queria que você falasse um pouco pra gente como o mercado tem acompanhado esse cenário, né? O mercado de açúcar tem acompanhado isso e, ainda assim, a gente não tem, né? Outros adoçantes que sejam parecidos com o açúcar hoje, né? A gente tem alguns químicos, mas que não são, né? Iguais ao açúcar, de fato, né? Exatamente, Jonathan. Essa é uma característica, frente às principais características fornecidas, né? Pelo açúcar. Você está me ouvindo, Jonathan? Sim, consigo te ouvir, Sidney. Você consegue me ouvir? Pode seguir com a sua entrevista. Tá. Frente a todas as características que o açúcar possui e dá ao produto final, né? Ele é um nutriente, um alimento que fornece, que é muito difícil de ser substituído, né? Em função de todas as características principais que ele dá, né? Então, você tem na indústria de panificação, por exemplo, e aí a gente não fala só do sabor doce, né? Você tem na indústria de panificação de biscoitos, o açúcar, ele serve como um reagente químico com proteínas para dar um melhor flavor, né? Uma melhor coloração no alimento, né? Então, essas são características próprias extremamente difíceis de serem substituídas, tá? Certo. E como o mercado tem acompanhado essa questão mais relacionada, né? A preocupação de parte das pessoas com uma alimentação tida como mais saudável e em relação principalmente à demanda por açúcar, como é que o mercado tem visto isso tudo? Não, o mercado, na verdade, a gente... Nós temos produtos no mercado, o consumidor enxerga esses produtos, né? Alguns produtos são mais, digamos, fáceis de alterar a formulação, né? E só que você... Dificilmente você vai encontrar um produto onde você tenha substituto do açúcar com o mesmo sabor, né? Você precisa utilizar outros aditivos, né? Mais de um aditivo para fazer a substituição. E o que é interessante, o que a gente precisa entender é que esse consumo, ele precisa ser consciente, né? Então, precisa ter um consumo equilibrado, né? Visto que o vilão é o excesso, né? Não o açúcar. Com certeza, com certeza. Ô, Sidney, queria que você falasse um pouco para a gente também em relação aos outros usos que o açúcar tem, né? Quais são os outros setores que esse adoçante tão importante aqui para a nossa economia do Brasil, né? Ele é utilizado. A gente consegue falar de outros setores que dão somente da alimentação também? Claro, claro. E é interessante que o produto açúcar, principalmente no Brasil, nós temos uma proximidade cultural muito forte com o açúcar, né? Então, é um produto que nos leva à festa, nos leva a alegrias, né? E nós precisamos, sim, conversar a respeito. Bom, em termos de outras indústrias não alimentícias, a gente pode citar exemplos de utilização na construção civil, por exemplo, no uso do açúcar em concretagem, né? Ele é um retardador de cura do cimento, né? Principalmente quando utilizado, quando se necessita um processo de elevadas temperaturas, ele deixa a massa mais maleável, evitando rachaduras, né? Porque o açúcar, ele se liga muito facilmente à água. Então, ele retarda essa cura do cimento, melhorando aí as condições mecânicas do produto, né? Nós também temos a utilização dele em resinas fenólicas, né? Que são, ele entra aí como um aditivo. Essas resinas, elas servem para a utilização de colar as placas de MDF, né? Então, basicamente, ele entra como aditivo nas colas desse processo do MDF. Ele também é usado em siderurgia, né? Na confecção de moldes para a produção de peças de ferro fundido. Então, se utiliza aí uma mistura de carvão, areia e açúcar, né? Visto que ele tem essa característica umectante, né? Para facilitar, depois, a retirada da peça formada. Outro uso importante é... Ele é utilizado como substrato em processos fermentativos, né? Então, você tem a produção, por exemplo, de inúmeras enzimas, como utilizando o substrato do açúcar, né? Você tem a produção de ácido cítrico, você tem a produção de glutamato monossódico, né? Que é aquele produto que realça o sabor da comida. Então, se utiliza muito o açúcar como substrato desses processos fermentativos, né? Uma outra indústria que se utiliza, até essa semana o pessoal entrou em contato comigo, né? Querendo comprar açúcar, é a indústria de sabões e sabonetes, né? Especificamente nos sabões de glicerina, né? O açúcar, ele melhora a transparência da massa, né? Então, o sabão, ele... Essa massa, ainda quente, ela vai resfriar de forma mais lenta pelo poder umectante do açúcar e não deixa formar cristais e a massa se torna mais transparente, né? Que é o que o pessoal procura nesse produto, né? Um outro produto bastante conhecido é aquele fluido que o pessoal passa nos pneus para dar aquele brilho, né? Na estética de carro, né? E aí a gente encontra várias fórmulas que o pessoal produz, né? Temos também aí um uso bem interessante que é no ramo farmacêutico, na produção de fármacos, né? O açúcar é utilizado para a produção de hidrágeas, né? E também para misturas líquidas, os xaropes, né? Basicamente, ele é utilizado até para... Você inibe aí odores e sabores desagradáveis de fármacos que possam ocorrer, né? Facilitando aí o consumo, né? Tem também uma utilização daí como aditivo, né? O pessoal da indústria de têxtil utiliza também para dar maior maleabilidade ao tecido, visto que ele se mistura bem na água, então ele é usado como aditivo nesses casos. Enfim, a utilização é bastante grande fora o uso da indústria alimentícia. Com certeza, Sidney. Olha, muitos usos, de fato, né? E a gente conseguindo aqui trazer aos nossos internautas e também ao setor como um todo, né? Essas informações tão importantes dos usos de como o açúcar, né? Pode ser utilizado aí, né? Nos diversos setores da economia brasileira. Sidney, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí da Copersucar, a gente espera aqui a sua participação, viu? Com certeza, eu que agradeço e fico à disposição a qualquer momento. Muito obrigado. Bom, então conversamos aí com Sidney Sangali, que é gerente comercial de açúcar para o mercado interno da Copersucar. A gente falou um pouco em relação, então, aos usos do açúcar na indústria, que não é só o açúcar como adoçante, mas também tem diversos outros setores da economia brasileira que utiliza esse importante produto aí, tá certo? Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, viu? Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só você procurar pelos nossos perfis por lá. Você também pode nos acompanhar, assistir aos nossos boletins através do YouTube, tá certo? Então, é só você ir lá e assinar o nosso canal e recebendo as notificações, você consegue assistir e interagir com os nossos apresentadores. Durante a nossa entrevista, aí você viu todos os nossos perfis nas redes sociais para que você possa nos acompanhar muito de perto e você segue aqui no nosso site Notícias Agrícolas, online, 24 horas por dia, para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.